Foi, o dinossauro prometeu realmente fazer isso aqui no primeiro mandato. Tinha umas pedra aí, um tempo aí mandou foi tirar, isso sim. Está aí a situação. Lá na Mundicante é que está os estragos também, ó. Está aí, Luzia, nosso vídeo. Peço que você nos ajude para que eles possam vir aqui mudar esse caso. Mas lá em cima, mais para cima, o negócio é que está sério mesmo. Lá a moto não sobe mais, não. Pois é. Olha aqui. A gente passa anos e anos, prefeito sai prefeito, entra prefeito e nada é resolvido. Promessa tem demais. Mas para cumprir que é bom não existe. Pois é. Está aí. Isso aí. Socorro. O povo está pedindo socorro. Prefeito. É isso aí. Não, não, não.